Ele nasceu de uma necessidade que nós temos, eu como homem não entendo nada de beleza, mas a gente vê a necessidade das nossas esposas, filhas, irmãs e todas as mulheres. O que que nasceu? Nasceu o desejo de ter um atendimento diferente. O que que é diferente? Aonde a mulher vem e ela vai realizar um sonho, ela não vem fazer o cabelo. Quando a mulher sai de casa para ir no salão de beleza, ela não vem fazer o cabelo, ela vem realizar um sonho, ela vem se relacionar e essa relação tem que ser a melhor possível. Por isso nasceu a ideia de ter um atendimento totalmente diferente. Como? Em que a hora é cumprida, os horários são marcados e são cumpridos. Nós temos um carro que busca a pessoa, busca a pessoa em casa, vem exatamente na hora. Ela não tem que ter o estresse, porque ela vem realizar um sonho. Ser um sonho não pode ter estresse, tem que ter apenas o sonho. Essa é a ideia. E um preço que também seja atrativo a cada consumidor, porque também não pode ter a ideia de que tudo que é bom tem que custar caro. O que é bom tem que ser bom e tem que ser dentro do orçamento de cada pessoa. Então nós buscamos aliar um conceito de produtividade, onde os profissionais são valorizados, todos eles são valorizados, e possam trabalhar, realmente trabalhar com afinco, trabalhar com prazer, e possam realizar o sonho de todas as mulheres. Então essa é a ideia. Nasceu de um sonho de ver as mulheres mais lindas ainda, e virem e terem uma experiência no Salão do Sempre Belo. Não é vim fazer o cabelo, vim ter uma experiência que ela vai levar para o dia a dia dela. E esse é o conceito do Sempre Belo. Ana, a partir desse conceito, hoje temos mais novidades para as clientes. Temos sim. Hoje, na realidade, a gente está fazendo a apresentação do nosso espaço da Intrença, que é um espaço que foi totalmente reformado, agora é recente, então muita gente não conhece. E como Giovanni disse, a gente está aqui para realizar sonhos. E o Sempre Belo é acessível a todos. A gente tem, de segunda a quarta, 50% de desconto em praticamente todos os nossos serviços. Nós trabalhamos com mais de uma sala de noiva. O carro não é só para a noiva, ele busca qualquer cliente. Se a pessoa quiser fazer uma unha, a gente manda buscá-la em casa. Então esse é o nosso diferencial. A gente está aqui realmente para realizar o sonho. O sonho de deixar cada mulher cada vez mais bela.